Minha mãe é tudo. Consigo ver defeitos, mas eu só consigo agradecer. Ver que tem muito da minha mãe em mim. Quando alguém fala, nossa, você parece muito com a sua mãe, isso pra mim é o melhor elogio que a gente podia fazer pra mim. E a minha irmã teve uma outra menina e eu tô tendo uma outra menina, então a gente é uma família de muitas mulheres. E eu fico muito feliz, assim. Tchau, tchau.